Agora que eu me dei um insight aqui assim, que pô, redação e sociologia é um bagulho que se conversa muito. Porque assim, na hora de escrever a redação, pra você ter um repertório, nada mais justo do que você também manjar de sociologia. Deixa eu contar uma coisa aqui. Vai, dele. Cara, mas é total. Quando eu fiz a prova, a Denise tava contando aqui do roteiro a ser seguido, na minha época foi dissertação, né? Foi, porque foi uma... Foi um dia só. Foi nessa prova aí. Foi a prova de uma redação só, foi uma dissertação. Conversei com a Denise. Bom, primeiro eu assisti as aulas, eu dei uma... Peguei lá, né, a parte de literatura. E a literatura eu te falei, né? Eu gabaritei a prova de literatura, velho. E eu fui pelas aulas. Chupa seus alunos. Mas beleza. Aí, tudo bem, tal. Fui lá, né? Aí cheguei pra fazer a prova. Meu, graças a Deus é a minha profissão. Conteúdo pra escrever eu tinha. A noção, né, de como devia ser o texto. Já tinha conversado com a Denise ali. E aí eu fiquei naquela. Põe título, não põe título. Ela falou, ó, você vai ver o comando lá. Se tiver espaço e põe por título, você põe. Pra deixar comigo, né, meu? É nóis. Só que a hora que eu peguei a prova, você podia escolher um dos dois tipos de redação. Tinha uma opção de narrativa nessa prova e uma dissertação. E era uma foto de Londrina. Aí a hora que eu olhei e falei, cara, eu não me preparei pra isso. Aí eu virei e falei, ufa. Tem uma acertação aqui. Deixa eu fazer. Aí eu falei, acho que tem que pôr título, né, meu? Tem esse espacinho aqui pra título. Aí eu fiquei assim, mas peraí. Aí eu li ali, coloque o título, se for viável e tal. Falei, bom, então é pra pôr título. Tem o espaço. Mas falei, mas se for viável pra narração? Aí eu fiquei naquela. Mas, não, mas peraí, eu vou fazer redação, depois eu ponho o título. Porque o título vai ter que... Fiz a redação, conferi. Meu, citei autor. Cara, foi capacitismo. Aquele ano eu tinha dado aula sobre isso. Falei, cara, tô afiado. Vem em mim. Vem em mim. Joga no pé do pai. Cara, aí... Terminou a prova. Terminei, entreguei a prova. Mas a hora que eu pisei fora da sala... Nem pra Viviane e minha esposa eu mandei recado pra Viviane terminava. Ele mandou um áudio pra mim. Mandei, Denise, só pra saber aqui. Tem que pôr o título mesmo e tal? Aí, porque é classificatório o título? Aí, ela nem responde. Ela falou, você não pôs? Falei, cara... Perdi meu tempo. Ano que vem, tá bom. Eu ainda nem tinha visto a prova. Então, eu só virei pra ele e falei assim... Você leu lá o comando direitinho? O que se pedia e tudo mais? Era pra pôr título, né? Tinha o espaço lá pra pôr título? Ele falou assim, tinha. Então, né? Não foi então. Vou zerar? Aí, graças a Deus, ela falou, não. Mas se não ficar boa, você vai rodar. Você pode perder nota, né? Porque se pediu pra pôr... É aquela história. O comando mandou. Faça isso. Assim, assim. Eu tenho que obedecer o que o comando falou, entendeu? Porque faz parte do critério de avaliação. Por isso que eu falo, ó... Leia o enunciado, presta atenção em tudo que foi colocado ali, pra fazer o texto mais adequado ao que o comando pede. E, cara, ela me falou isso minutos antes. Porque antes de sair... Acho que eu conversei com ela ainda. Antes de sair, de ir pra fazer a prova. Não, mas toda aluna faz isso, né? Mas é... Esse aluno aqui me deu o trabalho. De cartinhos finais. Presta atenção, leia isso. Cuidado. Mas no meu caso, eu já sou um aluno descolado, né, velho? Eu já devia estar, né? Aí eu acho que propositalmente, porque a gente queria o texto depois dele, avaliado, porque a gente leva pra sala de aula pra gente trocar uma ideia do que fazer, do que fazer, do que não fazer. A Jaque, por exemplo, ela fez. Ela fez o vestibular e aí ela baixou essa prova dela, ela salvou e a gente analisou o texto dela. A gente queria o do Luciano. Eu acho que ele deliberadamente esqueceu. Pois é. Esqueceu. Não posso gerar provas contra mim. Deliberadamente, não. Não, eu perdi o prazo. Eu perdi o prazo. Pô, cara, mas tem um prazo que é 24 horas, 48 horas. Eu perdi o prazo. Eu perdi o prazo. Eu perdi o prazo. Eu perdi o prazo. Ó, você tem aí uns três meses pra você pegar pra pegar a prova. É pra você ter acesso ao seu texto. Mas é coisa assim, tipo, 24, 48 horas, assim, sabe? Eu achei que fosse uns 15 dias. Ele esqueceu de... É que eu leio sempre o manual. Eu leio sempre o manual. Mas assim, o que aconteceu foi que na primeira oportunidade a gente foi passar as orientações iniciais do ano, né, da aula de redação. E a gente falou sobre obedecer comando, respeitar comando e não fazer como o professor Luciano. Eu nego, eu nego. Eu falo, não, gente. Como é que eu passei em segundo lugar? É só não... Se segreder, é só não pôr em título, não. Não faça isso, pelo amor de Deus. Não, gente. O segundo lugar, às vezes, ficou por causa disso, né? É, ué. Você não teria que ser primeiro. Poderia ser primeiro. Fiquei triste. Mas esse relato é muito positivo falar aqui porque, assim, os alunos, eles têm a mania de achar que eles precisam ser perfeitos no vestibular e que, na hora de fazer a prova lá, ele tem que ser um aço. Mas, assim, cagadas acontecem. Pode ser no seu vestibular, pode ser no teu colega e é assim. Gente, o texto... Você vai pegar, por exemplo, texto de nota máxima. Eu não costumo, é difícil, tá? Mas texto de nota máxima, que não é zero de erro gramatical, escapou. O texto estava bom, a ideia estava muito bem colocada ali e foi beleza. E o cara tirou nota máxima. A redação nota mil do Enem, por exemplo, não significa que é zero de problema gramatical. Às vezes, escapam. Às vezes, a redação mil, a letra é até feia, entendeu? Então, o cara também, ele tem um defeito. É, ué. Ele tem um garrancho ali. Tirou 10, tirou 10, mas não sabe nem saber. Nossa. Tem que ser elegível. É, tem que ser elegível. Exatamente. Vamos pedir um recadinho aqui para o pessoal? Vai, eu vou comentar um sonho. Gente, seguinte, vou pedir para vocês se inscreverem aí, tá? Clica no botão que tem aí embaixo. A gente está gravando seis episódios, né? Vamos gravar seis ao vivo com professores de todas as matérias que vão cair no vestibular da UEL. Então, clica aí no botão para você assistir as próximas lives também, tá bom? E, além disso, né? Eu vi o Luciano falando sobre a Denise, que ela cantou a bola do que que é... É, do que fazer. Eu lembrei de uma coisa que faz muito tempo que eu fiz o vestibular, né? Mas eu lembrei que na época que eu fiz, na segunda fase, a parte de... A prova é de português, redação e literatura. A redação é outra parte, né? Mas português e literatura. Aí tinha inglês e acho que artes também. Arte caía na segunda fase. Arte é na primeira fase. Então, eu não lembro. Eu acho que foi literatura, então. Eu tirei 26 de 30. E muito disso por causa das suas dicas de literatura. Porque eu nunca, assim, eu nunca fui um aluno... Que jeito que eu peguei. Eu nunca fui um aluno muito fácil, assim, da literatura, assim. Que entendia. Nossa, eu li as coisas e, meu Deus. Mas o... E eu não li os livros também. Mas os resumos que ela passou foram incríveis, né? A responsa é que ele vai jogando pra cima de mim. Pra nossa próxima conversa. Alunos, não leiam livros. Não, leia a Denise. Olha, não foi isso. Eu li os livros que dava pra eu ler. Já são dois, hein? Já são dois que deu certo. Porque tinha livro de poesia, que era mais tranquilo. Os livros menores eu li. Mas os maiores eu acabei não lendo. Quer dizer... Mais de cinco páginas ele falou. Ele já era twitteiro naquela época. Denise, contadora de histórias, fazendo sucesso. E acertando, e acertando. Mas foi muito bom, assim, as dicas que deu. Porque o que você falou ali caiu e eu acertei vinte e seis. Eu até fiquei surpreso. Porque português, literatura, sempre foi o fraco, assim, pra mim. Entendi. E redação fui mal. E as específicas também. Só o português e literatura que salvou. Mas se eu fosse entrar em linguagens, eu tava dentro já. Só isso que salvou. Não, mas eu também, na época do vestibular, eu confesso que eu também não lia todos os livros, não. Pegava aqueles cursinhos lá, inclusive, do... Um professor que vendia cursos, assim, que traziam esses resumos. E eu dibuiava. Se eu fosse o da Denise, você tava lá, fiado. É que eu não conhecia. A professora Denise... A professora Denise é o seguinte... Eu tô lá, velho. Eu tô lá, velho. A professora Denise é o seguinte. Eu sempre via ela pelos corredores. Mas eu nunca tive o prazer de ter aula com você. Ah. Entendeu? Nunca tive. Não pode ser que eu tenha, se eu voltar a estudar. De repente, de repente. Se eu voltar a estudar depois de... Depois de já... Ô, vê o que você vai falar, rapaz. Eu ia... Eu sigurei. É só aparecer... É só aparecer no grupo, né? A gente pode... Posso dar aula pra ele, né? Exatamente. Eu já frequentei. Online, se você não quer se sentir muito maduro na sala de aula. Não, não tem problema. Aparecer... Os caras vão achar que... Os caras vão entrar... É, a hora que eu entrar, os caras... Olha o professor, ele chega. Professor. Esse aí tem vaga preferencial ali fora. Tem vaga pra calvo. Ó, seguinte... O pessoal começou a interagir aqui, bacana. Inclusive, pessoal, obrigado aí pelas mensagens. Enviem as dúvidas aqui, por favor, pra colaborar com o papo. Tem gente aqui zoando pra caramba também. O Samuca tá aqui, a Jack tá aqui. O Samuca falou... A inteligência do Luciano é inversamente proporcional à sua beleza. Aí é complicado, hein? É recíproco. É recíproco. Então, teve uma pergunta aqui que eu... Acho que é zoeira, mas assim... Não sei se... Por via das dúvidas. É, aqui, ó. Prof, você acha que na prova de literatura objetiva e dissertativa será desenvolvido o Cabeça Dinossauro? Ou... É que... Acho que você... Agora já comecei a falar, mas a Denise vai responder. A Isadora que manda isso. Discos, uma das obras literárias para esse ano é o disco dos Titãs Cabeça Dinossauro. Agora, a Denise... Acho que eu nem farei certo, mas... É, eles mudaram a relação, eles trocaram um pouquinho e eles diminuíram pra oito títulos e um dos títulos é o Cabeça Dinossauro. Ah, né? Então, assim, chance de cair? Tem. Mas não dá pra gente dizer assim, olha, o assunto vai ser esse. Não tem como, não tem como. Mas tem chance de... Tem chance de aparecer. Legal. Até porque é uma das obras novas, né? Eles mudaram um pouquinho a lista, na verdade, diminuíram e colocaram a Cabeça Dinossauro. É uma tendência. Os vestibulares têm trazido agora também música e tudo mais. Será que é por causa que eles voltaram a fazer o...? Eu acho que é porque os Titãs viram que em Londrina tem um cursinho que o... O Alô, né? É o Dinossauro, pode ser isso. Por isso que eu falei. Esse aí vai aprovar. Vamos pôr um disco aí. Só pros caras ficarem espertos onde eles têm que estudar esse ano. E vamos pôr Cabeça Dinossauro. Não é verdade? Vamos pôr Cabeça Dinossauro. Vamos pôr Cabeça Dinossauro. Por isso que eu achei que a pergunta era zoeira. Porque eu lembrei do emblema e lembrei também que a galera zoa que, por exemplo, os professores já são os dinossauros e tal, não sei o quê. Agora, o que eu acho interessante é que a prova da UEL, ela é temática. Aquele primeiro dia é uma prova temática. Mas o português, a parte da literatura, não tem como entrar numa prova temática porque a gente tem livros muito variados. Sim. Mas, por exemplo, se a gente for pensar em Cabeça Dinossauro, é década de 1980. Aquele cenário, por exemplo, de transição do período da ditadura para o processo de redemocratização. Se a gente fosse puxar para uma parte temática, Cabeça Dinossauro traria muita coisa para esse contexto e agregar muita coisa para esse contexto. Sim.